oi amor Oi tu não quer aproveitar que eu tô tomada banho de baby doll e dar uma namoradinha não amor nós já fizemos ontem e puxa nada fazer de novo hoje eu não quero não aproveitar que o clima tá top para ficar o dia todo no quarto dormindo 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 não tô doente para ficar dentro de quarto dormindo descansar a mente minha mente tá muito boa não tá não você só anda pensando nisso e é para pensar em que em dormir igual tu é dormir comer se alimentar eu não sou doente não para minha vida ser dormindo não eu quero comer outras coisas pois saindo vai ter não rola não rola não nem rola nem rola nem nada tu tá vendo como tu é só porque teve ontem e hoje tu não quer hoje eu vou ter que descansar para amanhã tá acabado eu vi esse bichinho eu tô te avisando tá certo tu tá se acabando pela tua idade que tu tento negar fogo desse jeito não sei não viu não precisa fazer todo dia não cuidado quem não dá assistência abre a concorrência e é grande como ele pode abrir tudo minha filha quando eu tô nem ali pode abrir tudo pois eu vou dizer para você o que que eu vou abrir para outro Kalinho sigo 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 Obrigado.